Quanto custa o PC Gamer do Neymar? Só o kit placa-mãe, processador E9 10900K e 32GB de RAM custa 7.800 reais, de placa de vídeo tem uma RTX 3090 de 15.000 reais, tem um monitor gamer de 165Hz de 5.000, um SSD M.2 de 1TB além de um gabinete gamer muito bonito de 1.300 reais, e uma fonte e cooler que juntos dão 2.600. O salário do Neymar é 600 reais por minuto, então ele demora 1 hora para comprar esse PC de 32.000 reais.